Bom dia, senhores e senhoritas, bom dia, meninos e meninas. É isso aí, rapaziada. Hoje estou de volta mais uma vez aqui no canal de Elane Maia. É, é isso aí. Aqui quem fala é o esposo dela, né? O esposo de Elane é do Cantinho do Café. Hoje nós voltamos aqui para o Cantinho do Café, né? Mais uma vez. E é isso aí, rapaziada. E daqui a pouco eu quero dar aquela continuidade sobre a segurança no seu lar, né? Sobre aquela parte da segurança do trabalho, beleza? Mas hoje eu trouxe também uma pessoa especial, beleza? Para fazer aquela grande entrevista com ele, rapaziada. É, que eu falei que eu ia trazer aqui, isso, no Cantinho do Café, para ter uma conversinha básica e mostrar para vocês. Olha quem está do meu lado. Esse aqui, esse aqui é meu filhão. É o meu xodó, rapaz. Xodózão aí do pai, meu caçula dos homens. É, e é isso aí. Eu falei que ia trazer ele para fazer uma entrevista, né? Como é esse sim, como... Aliás, como nós estamos nessa quarentena, beleza? Nós estamos todo mundo em casa, aproveitando aquele momentinho gostoso e maravilhoso para estar mais próximo dos nossos filhos, beleza? Então, é isso aí. E eu trouxe ele aqui no nosso Cantinho do Café, né? Fazer uma entrevista com esse grandão aqui. Olha o tamanho do bruto. É gigante, viu, moleque? Olha o tamanho do braço, papai. Olha. Olha o tamanho do braço dele com o tamanho do braço do papai. E só tem apenas 14 anos, meu filho. É isso aí, filhão. Beleza? Bate aí. Tranquilo. E aí, filho? O que é que tu está achando, né? Dessa quarentena de papai e mamãe ficar mais perto de você e da sua irmã, beleza? Esse tempo aí que... Porque papai praticamente ele passa a maioria do tempo trabalhando junto com a mamãe e passa mais tempo fora, né? E é o final de semana que a gente vem olhar vocês, né? E é pouco tempo. Para mim é pouco tempo. E esse tempo que a gente tem, mas junto agora, né? O que é que tu está achando? O que é que tu aprendeu aí com o papai e mamãe nesse período todinho, né? Diz aí para essa galera maravilhosa aí, porque essa entrevista aí vai bombar. Olha! É bem, tá legal. Tá excelente. E... Eu acho a união uma coisa legal, entendeu? Entre a família. Filho. Oh, legal. É isso. É. Filhão, bate aí. Gostei. É isso mesmo, filhão. É como ele falou. A união é que faz a força. A união é uma coisa legal entre família. É. Tu tá certíssimo, Filipe. Tá certíssimo. Porque essa união entre família que você está hoje aqui, né? E você está aí na sua casa, beleza? Você tem que aproveitar mesmo com seus filhos. Como eu tô aqui, ó. Com o meu do ladão aqui, ó. Hein? Bate aí. Beleza. Porque aqui é meu gigante. Meu gigante aqui é colado e eu colado com ele. E nós estamos assim, ó. É. E depois vai ter uma entrevista, né? Com a pequenininha, né? Só que não agora, num outro vídeo, né? Pra mostrar pra vocês aí. Pra você ver como é maravilhoso você estar perto do seu filho, né? Você que tá aí do outro lado, ao amanhecer, chama seu filho, acorde ele, dê um abraço nele, dê um cheiro nele e diga. Filho, eu te amo muito. Então, isso é muito importante, né? Pra gente estar junto com a família, beleza? Aí, filhão, ontem eu tava falando num vídeo, né? Aliás, num vídeo anterior, eu estava falando sobre a segurança no trabalho. Beleza. Hoje eu vou falar da segurança no trabalho, dentro de casa, sobre choque elétrico. Você sabe que choque elétrico é um choque que, praticamente, choque mata, né? O índice aí de choque elétrico aí já matou muitas pessoas e tal, excessivamente. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, filho. Porque, às vezes, na casa das pessoas, né? Nas suas casas aí, tem tomada. Tem, que você liga a televisão, você liga o seu rádio, você vai ligar o seu... Você vai ligar o seu fogão elétrico, sua geladeira, isso e aquilo outro. Você também tem criança pequena. Meu filho já foi pequenininho também. É, foi pequenininho também. Não mexe aí, Felipe, Felipe. Ah, papai, pera! Aí eu fico daquele jeito, beleza? Mas, você que tem filho de pequeno em casa, certo? Que tem aquelas tomadas baixinhas. Vamos estar isolando. Vamos isolar essas tomadas para que não venha a acontecer esse tipo de acidente. Outra dica para você. Se a sua tomada na sua casa estiver com algum problema, você estando ligando aquela sua lâmpada, ela não ligar, entendeu? Você ficar assim, não, eu vou ajeitar. Negativo. Você isole aquela parte, chame uma pessoa que entenda que é o especialista para vir verificar essa situação. Para quê? Para que não venha a causar um acidente no seu próprio lar com você mesmo. Então, evite o acidente. Antes de você fazer qualquer ou outro serviço, analise os riscos. Porque isso é muito importante. Beleza? Então, esse vídeo nós vamos ficando por aqui. Mais um trechinho que eu venho falar aí sobre choque elétrico, né? Então, essas pessoas que querem fazer o serviço de eletricidade, que não entendem do assunto, que não entendem da profissão, chame uma pessoa profissional para que venha fazer o seu serviço, para que não venha acontecer o acidente com você na sua casa, certo? Então, é isso aí. Tanto pode ser na sua casa, como pode ser na casa do vizinho, mas sempre indique para o vizinho. Não, chama o especialista que é muito melhor, porque o choque elétrico ele mata, né? Então, vamos nos precaver. E aqui do meu ladão, me dando aquele apoio, aquela força, nós ficamos por aqui. Eu e o Felipe, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!